Deus me mandou te entregar agora a bênção de Deuteronômio 28. Você recebe o nome de Jesus? Já clica aqui e me segue porque eu vou ser boca de Deus na tua vida quando você precisar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias que você tiver. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra a tua vida, mas por sete caminhos diferentes fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que você colocar a tua mão. E te abençoará. O Senhor, teu Deus, te abençoará. O Senhor te constituirá para si, povo santo, como tem te jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andar nos seus caminhos. Receba onde você estiver a bênção de Deuteronômio 28. E declare aqui nos comentários, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe.